Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, mais uma novidade, como eu sempre falo, eu vou atrás daquilo que vocês pedem e querem, popper, popperzinho pequeno para você pescar em tucunereas azuis, tucunereas amarelas e também que funciona absurdamente para o robalô, eu estou falando aí do popper da dojo, feito artesanalmente em madeira, tá pessoal? Vamos aqui na bancada, vou mostrar os detalhes para você, vamos detalhar essa isca legal para vocês, vem cá, vamos lá. Então pessoal, esse bonitão aqui, esse popperzinho, deixa eu mostrar um detalhe para você, ele fora da embalagem, que eu acho que vale a pena, se expede muito, né? Então aqui você tem duas opções, né? Esse Fred Kruger, eu chamo de Fred Kruger, mas na verdade é amarelo, listado amarelo, branco e vermelho, né? É o Fred Kruger, esse popperzinho é um popper muito legal, espalha muita água e dá para você esticar com ele também, pessoal, ele é diferenciado, é todo feito em madeira e ele é feito um a um artesanalmente e não tem rattling, vocês já tem muito tempo que tem me pedido iscas que não tenham rattling, a garaté é uma garatéia bem reforçada, é uma isca simplesmente fantástica, porque ela inclusive funciona e funciona muitíssimo bem também para os robalos, porque é um popper que dá para você trabalhar tanto como popper, também como um estique e até mesmo zarar, vocês vão ficar doidos com essa isca. Você trabalha com um popper tradicional, alinhado, muito bem feito, mas se você quiser, você pode esticar, você pode zarar, é impressionante essa isca, tá pessoal? Vou mostrar o detalhe de cada uma delas, vamos começar aqui falando um pouco dos detalhes técnicos da isca, tá? O nome da isca, popper popó, ela tem 5,5 centímetros e pesa 7 gramas, uma isca pequena, tamanho muitíssimo bom, funciona, espalha muita água e o peso de arremesso para uma isca pequena é simplesmente sensacional, 7 gramas é um tamanho, um peso aí que você consegue pescar fácil, 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 fácil. Vou mostrar primeiro essa cor aqui, bacana pra caramba, vamos virar ela para não ficar de ponta cabeça. Tem aquele detalhe do olho puxado, feito artesanalmente, muito bacana. Essa aí é o amarelo limão cabeça rosa. Popper popó, 5,5 centímetros, 7 gramas de arremesso, essa cor é fantástica. Vamos para a próxima opção aqui para você, pessoal? A famosa aí, abelhinha, né? É um listrado amarelo com pérola branco, né? Essa cor eu acho ela simplesmente fantástica. Essa cor é muito boa. Lembrando que eu vou trazer isso aqui depois para vocês na prática, tá? Tanto no tucanaré quanto também no robalo. Vou mostrar os trabalhos possíveis para você fazer com essa isca. Essa isca é sensacional, pessoal. Você consegue trabalhar ela muito bem como um popper e muito bem também como um stick e até mesmo uma zarinha. Ela é fenomenal, vocês vão ver só. Tá de ponta cabeça, né? Vamos virar ela aqui, ó. Essa aí é o famoso Fred Kruger, tá, pessoal? Eu chamo de Fred Kruger, que me lembra-se o Fred Kruger. Cabeça vermelha, corpo preto e o rabo amarelo limão. Próxima cor aqui bacana, o famoso aí, ó. Fire Tiger. Dá a barriga amarelo limão. Ele é verde na lateral e você tem o Fire Tiger em cima, tá? É muito bacana. Essa cor é tradicional. Essa cor é super tradicional. Tem os amantes próprios para ela aí. Eu, particularmente, gosto muito em algumas ocasiões. Em outras eu prefiro outras cores, mas ela sempre pega bem essa cor, tá, pessoal? E aí, o mais tradicional de todos, que todo pescador ama, o branco osso puxado um pouco por o tom pérola, para dar esse brilho um pouco mais especial na isca, tá? São cinco cores disponíveis. É uma isca muito, muito bacana, tá? Essa aqui é o Popper Popó. Popper Popó. Da Dojo, feito artesanalmente em madeira, tá? E é uma isca que você trabalha como Popper tradicional, muito bem trabalhado, muito bem alinhado. Mas se você quiser, você consegue zarar, você consegue esticar, ele é um Popperzinho diferenciado. E lembrando, tá, pessoal? Ele não tem Rattling, tá? É uma isca que não tem Rattling. É uma isca fantástica. Essa aqui é o Fred Brugger. Pessoal, o link com esse material está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar no link, você vai lá no www.espaço-pesca.com.br Já vai direto no Popper Popó, para você conhecer um pouco mais, se você quiser também poder adquirir, certo? É uma isca muitíssimo boa. Vou trazer o teste prático dela aí, tanto para pôr na lé, quanto também para roubar. Ele pega muito bem, muito bem mesmo também, traíras, tá, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha para a gente. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!